Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal do Mecânico Online. Eu sou Tarcísio Dias, profissional e técnico em mecânica, além de engenheiro mecatrônico e radialista. E vou ajudar você a escolher o seu próximo veículo. Dessa vez eu estou avaliando o Renault Captur, como cada um queira chamar, porque com certeza na concessionária da Renault o pessoal vai entender, na linha 2022. O modelo passou por um facelift, ou seja, mudanças no design externo, aqui por dentro também passou por uma grande transformação. E quando a gente fala de mecânica online, a motorização é a mais potente do segmento. Então, a partir de agora no Mecânico Online, a avaliação do Renault Captur 2022. Então pessoal, começamos agora a nossa avaliação com o Renault Captur 2022. Eu estou com a versão 1.3 TSE, motorização turbo, 170 cavalos de potência com transmissão automática CVT, que simula 8 velocidades. E vou já aproveitar aqui, que ainda está de dia, está claro, para mostrar alguns detalhes do interior. Da renovação que o Renault Captur passa, uma grande evolução. Para quem conhecia o Captur, a gente falava um pouco do design, né? Ele vem em cima de uma base, que é a base do Renault Duster. Em cima dessa base, dessa transformação, era um carro feito, vamos dizer assim, vestido para sair. Com design mais bonito. E nessa linha 2022, a Renault foi pontual. O design, a engenharia brasileira trabalhando junto a nível mundial, trouxe alguns detalhes que deixaram o carro ainda mais interessante. Então, já começando, para você que tem um Captur e agora vai conhecer a linha 2022, o modelo passou por uma grande evolução. Quando a gente compara dentro do segmento de SUV, a história é um pouco diferente, porque a competitividade é muito grande. Mas dando uma olhada e começando, mostrando aqui toda essa transformação, a gente já observa o trabalho de engenharia da Renault para deixar o Captur ainda mais interessante. Aqui por dentro, a gente tem o ar-condicionado. Deixa eu já habilitar ele aqui, porque eu estou no Recife, 30 graus, temperatura está quente, né? Está pegando literalmente. Aqui você tem uma nova central multimídia, bastante funcional. Vou já habilitar ela aqui. Sempre que você entra no veículo, eu até gravei isso. Sempre que você entra, a central multimídia dá um toque, tem uma música de recepção. Tudo isso você depois pode configurar. São vários detalhes que o modelo oferece. Então a gente tem aqui um painel, um quadro de instrumentos relativamente combinando itens digitais e também analógicos, já reconhecido, não é novidade assim de modo geral. E você também pode navegar aqui nas informações. Por exemplo, já vou aproveitar aqui consumo instantâneo, consumo médio, utilizando etanol, 7,4 quilômetros por litro. Você tem também aqui quantos litros de combustível já utilizou desde o último abastecimento. Tem todas as informações de quilometragem. Uma informação interessante. Eu estou com um alerta aqui de pressão dos pneus. Então os pneus, um dos pneus está com a pressão relativamente mais baixa. Ele não diz para mim qual pneu. Ele diz apenas que um dos pneus está com a pressão mais baixa. Então tem que dar uma paradinha no posto e fazer aí a calibração novamente no padrão dos pneus. É mais interessante ainda nesse sistema, quando ele informa qual pneu está com a calibragem diferente. Pressão de pneu. Deixa eu ver aqui. Tem mais aqui a temperatura do óleo. Pressão dos pneus e o 7. Então as informações que a gente tem. Velocidade média, distância percorrida e autonomia. Consumo instantâneo e o consumo médio de 7,4 quilômetros por litro. Volante multifuncional. Aqui você navega, comando de voz. Aqui você tem o piloto automático normal. O piloto automático brasileiro que é o Cruise Control. Então você pode setar, configurar a velocidade que você quer utilizar aí, por exemplo, numa viagem. Regulagem tanto de profundidade quanto de altura. Então fica fácil encontrar aqui a melhor posição para você dirigir. Tá? Já colocando aqui, já travando. Quando eu chego aqui, que você está no freio, o ajuste do lado do motorista. Você faz o ajuste até de altura também aqui do banco. Então você consegue encontrar fácil essa posição para dirigir. E você tem aqui também do lado esquerdo, no cantinho você coloca o braço. Para fazer a questão do encosto traseiro aqui, para ficar, pegar o posicionamento. E você ficar com as costas bem posicionadas. Esse, já encontrando a melhor posição para você dirigir. Essa é a versão top. Iconic 1.3. Motorização turbo, que é a novidade. Então a gente já observa aqui detalhes no acabamento. Então você tem dois tons aqui, né? A questão é plástico de um modo geral. É algo do segmento, não é só a Renault que está oferecendo plástico. É algo geral aqui. Então a gente tem plástico em dois tons. Com a qualidade. Aqui você vê o porta-loubas aqui. Ele cai automaticamente. Saídas de ar. Tá? Uma combinação aqui que você tem, tentando passar um certo a mais de qualidade, né? Uma combinação de cores. Até mesmo com o black piano. Aqui um ar-condicionado integrado. Aqui controle digital, que não é dual. É um ar-condicionado com temperatura única. E uma coisa meio ainda assim. Você tem que escolher aqui girando e tal. Esse sistema não é tão interessante, mas funciona relativamente bem. Não é também o melhor dos mundos. Está o ar-condicionado aqui no calor pernambucano. Mesmo nas melhores situações aqui, a gente sentia um pouquinho de falta aí. De força do trabalho do ar-condicionado. Como a gente está com a função mais top, a gente só precisa estar com essa chave aqui. Essa chave é uma chave presencial. Inclusive, é possível ligar o veículo. De fora, então aqui no Recife, às vezes é interessante. Só não dá para fazer isso em função do preço do combustível. Mas você está com a chave aqui, você pode vir com o carro travado. Aperta duas vezes aqui no controle da chave. E você já liga o motor automaticamente. Então tem aqui uma opção para você fazer. Ligar o veículo, ligar o motor automaticamente. Sem precisar, assim, de fora do veículo. Então você liga. Quando entra no veículo, chave presencial, o carro já dá um sinal sonoro. Já reconhece você. Os retrovisores têm rebatimento automático. Eles já abrem. Inclusive, falando em tecnologia, os retrovisores aqui da Renault. No Renault Cabo tem sensor de ponto cego. Um item muito importante, muito legal. Que no dia a dia você vai utilizar bastante. E vale a pena ter esse recurso no seu veículo. Então você acessou o veículo com facilidade. Chave presencial aqui no bolso. Entrou no veículo. Chegou aqui. Pode deixar a chave. Até tem um lugar aqui no console central. Que você pode colocar a chave. Poderia até caber aqui, mas não cabe. E você vai apertar no botão Start Stop. Para ligar o motor. E o veículo já está funcionando. Entre as funcionalidades aqui. Para a gente aproveitar agora. Que estamos dando uma olhada aqui no interior do veículo. A gente tem aqui o volante multifuncional. Que eu já falei para vocês. Tem uma alavanca que é muito antiga. Muito conhecida da Renault. Uma alavanca que fica aqui. Onde você pode mudar as estações. Escolher o modo que você quer ouvir. Aumentar ou diminuir a musga. O volume da musga. Ou deixar em mudo. Está sempre centralizado aqui nesse ponto. Junto a coluna de direção. Isso daqui é uma característica da Renault. Faz tempo que é assim. E a Renault mantém essa característica. De manter aqui todo o controle da multimídia. Diretamente nessa alavanca. Já a próxima aqui é o lado esquerdo do volante. E você pode regular a altura também dos faróis. Que é interessante. E tem também a intensidade aqui da iluminação interna. Tem a abertura do tanque de combustível. E também aqui tem o alerta de ponto cego. Que você pode ativar. Deixar ele ativado. Sempre é bom. Por segurança. Alerta de ponto cego ativado. Esses são os ajustes aqui do lado esquerdo. Painel da porta. Aonde é que a gente coloca os braços. Coloca o braço. Você tem um suave. Macio ao toque. Então isso é bem legal. Já do lado do motorista. Já integrado aqui é o console central. Você tem o apoio a braço. Que também tem um porta objetos aqui. Bem legal. Que você pode colocar alguma coisa. Freio de mão é normal. Não é freio de mão com acionamento elétrico. Por exemplo. Aqui como eu já falei para vocês. A chave. Tem um espaço. E aqui a transmissão automática CVT. Que simula oito velocidades. É uma forma aí que a gente tem de falar mais. Da transmissão automática. Normalmente a transmissão automática CVT. Ela é um pouco mais lenta nas saídas. Nas arrancadas. Mas ao mesmo tempo consegue garantir aí. Uma boa performance. E um dos principais aspectos. Que é a economia no consumo de combustível. Então você tem aqui a transmissão CVT. Que é possível por exemplo. Você fazer de modo sequencial. A troca das marchas de modo sequencial. Colocou aqui a alavanca para a esquerda. Colocou ela aqui para a esquerda. Você tem apertando na própria alavanca. Subindo. Você vai diminuir marcha para baixo. Você vai aumentar as marchas. Vou deixar aqui no modo normal. Vou colocar até aproveitar agora. Colocar aqui em ré. Para vocês observarem. Que ela tem as linhas. Uma linha fixa. E também as linhas dinâmicas. O que é bem legal. Porque você tem ideia para onde o veículo está indo. Uma outra funcionalidade. Já aproveitando. Que a gente está falando aqui dessa tela. E vocês viram essa câmera. Tem aqui nessa parte inferior. Do painel. O próximo botão de ligar e desligar. O motor. Você tem um botão eco. Então tem um modo de condução eco. Que vai trazer mais economia. Tem também uma opção para desligar. O controle de tração. Vamos deixar sempre ligado. Uma opção para desligar o start stop. O que é o start stop. Para não confundir. Quando você liga aqui. Desliga o motor. Então eu falei de start stop. Para ligar e desligar o motor. Esse veículo tem uma função. Que toda vez que ele para no semáforo. Ele desliga. Não é você que deixou o carro. Aí morrer. Como antigamente acontecia. Ele desliga. Principalmente pelo aspecto do fator de economia de combustível. Melhor eficiência energética. Mas se você não curte. E as vezes aqui eu notei que com o sistema start stop ligado. Eu vou deixar ele habilitado. Ou seja, ele está ligado agora. Mas você pode desligar essa função. E o que eu notei assim. No dia a dia aqui utilizando o veículo. Em alguns momentos você para no semáforo. Está lá. Ele desliga o motor. Mas na hora que você tira o pé do freio. Para voltar a acionar o veículo. O veículo dá uma vibração assim. Relativamente que não é muito interessante. Poderia ser mais suave. A gente já observou em outros modelos. E nesse caso aqui a gente observa uma certa vibração. Um barulho também que o veículo chega a fazer em algumas situações. Não é toda vez. Mas as vezes acontece. Eu acredito que tem aí um espaço para melhoria. Tem também aqui. Você pode desligar. Apertando nessa função aqui. Logo ao lado do start stop. De ligar ou desligar o start stop. Tem uma função que desliga os sensores. O veículo é repleto aqui de sensores. E para concluir. Tem um botão chamado multi view. Então você tem quatro câmaras. Para que você possa identificar aqui a melhor visualização. Então eu estacionei o carro aqui. Para ver a distância que eu fiquei do meio fio. Está ótimo. Parabéns. Muito bem aqui estacionado. Aqui você tem uma câmera traseira. Aqui você tem por exemplo. Vou apertar aqui. Melhor. A câmera dianteira. Então posso até mesmo. Vou chegar aqui. Vou colocar em drive. Soltar o freio de mão. E eu posso chegar um pouco mais perto da motocicleta que está parada aqui na minha frente. Coloquei macha ré. O veículo já está aqui. Deixa eu ver se já está na ré. Já está na ré. Vamos ver se ele muda. Ele aqui eu posso fazer essa mudança automaticamente também aqui. Então eu estou no modo de visão manual ativo. Quando eu aperto aqui nessas teclas da câmera. Que é a multi view. O sistema que a gente chama. Celular. Temos um espaço aqui. Temos uma tomada só de energia. Aqui na parte inferior. Não tem nenhuma porta USB. E porta USB. Só tem aqui. Literalmente. A porta USB. Que fica aqui na multimídia. Não estou vendo nenhuma outra porta USB aqui. Mas na parte dianteira. E para quem vai na parte traseira. Não tem saída de ar-condicionado. Mas tem pelo menos. Duas portas USB. O pessoal fica no calor. Mas fica jogando. Fica utilizando o celular. O que é bem interessante. Fica faltando aí. Esse aspecto de melhoria também aí. De ter uma saída de ar-condicionado. Aqui na parte traseira. Para os passageiros que vão na parte de trás. Então aqui eu já falei dessa parte do painel. Falei do ar-condicionado. Que não é dual. Falei da central multimídia. Que ficou ainda mais funcional. Mais interessante. E vamos falar do espelhamento. Hoje conectividade. Cada vez mais. A gente está procurando recursos de conectividade. Então vocês chegam aqui. Não tem como fazer o espelhamento. Do Android Auto. Ou do Apple CarPlay. Sem utilizar o cabo. Você vai precisar utilizar esse cabo aqui. Para ligar na central multimídia. E aí feito isso. Já com. Ele já está conectado. Feito isso. Você clicando aqui. Ou automaticamente. Em algumas situações. Ele já mostra. O Android Auto. E faz o espelhamento. Das funcionalidades do Android Auto. Então vou apertar aqui. Você já navega. Nas funcionalidades aqui do Android Auto. Com o WhatsApp. Você pode ver também. Eu vi umas rádios. Tem vários aplicativos aí. A funcionalidade que você mais utiliza. Eu por exemplo. Utilizo muito o Spotify. Que é muito legal. E eu também utilizo. Deixa eu voltar aqui. O Wave. Então de acordo com a situação que eu quero. Quase que todo momento. Eu estou utilizando esse sistema. Aqui eu tenho o espelho retrovisor traseiro. Ele não é eletrocrômico. Ele é daquele tradicional. Que você tem que vir aqui na alavanca. Para fazer a mudança de posicionamento. E o que mais? Aqui as luzes. As mulheres gostam de saber dessa parte aqui. Que o espelho não é de puxar. Você tem um espelho. Quando abre tem mais uma luz. Bem legal. Tem uma luz aqui. A luz central. Mas também tem uma luz no espelho. Aqui do motorista. O que é bem legal. Deixa eu vir lá do passageiro. Também tem. Isso é bem legal. As mulheres gostam. Também tem uma luz aqui. Para quem vai na parte do passageiro. O interior escurecido. Característica. Já falei para quem acompanha os vídeos aqui do Mecânico Online. Mais esportividade. No caso dos veículos que trazem esse interior escurecido. E essa esportividade, claro. Se reflete quando a gente fala de mecânica. De mecânico online. Motorização com 170 cv de potência. A mais potente do segmento. O Capto 2022 passou por um facelift. Com um novo para-choque. Que traz elementos tecnológicos. Como a nova luz de circulação diurna DRL em LED. Queimou duros faróis em neblina. Também em LED. Com a função auxiliar em curvas. Os faróis passam a ser full LED. Na versão topo de linha. Com até 75% de melhoria na eficiência de iluminação. Então pessoal. Estou aproveitando aqui. Para a gente dar uma olhada. No ganho de iluminação. Do farol, né. Que também passou por atualização. Com 75% mais iluminação. E tem também a luz de curva. Então quando eu puxo para a esquerda. Deixa eu puxar para a direita aqui. Vocês vão notar que tem uma luz. Que ela acende essa luz de curva. Que é bem legal. Vou puxar aqui para a esquerda. Fica bem claro. Puxar para a direita. Ela também faz essa. Ela também aparece. A grade superior está mais larga. E ganhou detalhe cromado. E temos um novo Sky dianteiro. Com entrada de ar. As rodas de 17 polegadas. Também são novas. A versão topo de linha. Que é essa que nós estamos avaliando. Traz como opcional. O sistema de som premium. Com seis alto-falantes. De alta fidelidade. Subwoofer no porta-malas. E amplificador digital. Exclusivo. Produzido no complexo Ayrton Senna. Em São José dos Pinhais. No Paraná. O carro chega em três versões de acabamento. Todas com motor turbo. TCE 1.3 Flex. Esse motor já está sendo utilizado. No Mercedes-Benz GLA. Ele é produzido na Espanha. E possui. Entre os seus recursos de tecnologia. Injeção direta. Mas passou por uma calibração do sistema Flex. Com engenharia brasileira. São 162 cavalos. Quando utiliza gasolina. E 170 cavalos. Quando utiliza etanol. O torque. Que varia aí na casa de 1.600. A 3.750 rotações por minuto. É de 24,7 quilograma força metro. No aspecto de consumo. 12 quilômetros por litro. Na estrada. E 11,1 quilômetros por litro. Na cidade. Quando utiliza gasolina. 8,3 quilômetros por litro. Na estrada. E 7,3 quilômetros por litro. Na cidade. Quando utiliza etanol. Quem procura um SUV. Está sempre preocupado. Com a capacidade do porta-malas. São 437 litros. De capacidade no porta-malas. Um número bem interessante. No aspecto de segurança. São 4 airbags. Que são oferecidos. De série no modelo. Então. Vamos aproveitar. E conhecer mais detalhes. Do Renault Captur 2022. Literalmente. Na prática. Já entrei no veículo. Liguei. Apertei aqui no start-stop. Vou colocar aqui a marcha ré. Vocês já observam. Ele já está mostrando aqui. As linhas dinâmicas. Também. De acordo com a posição. E vamos lá. Como eu falei para vocês. Tem um modo aqui de condução. Então. Por enquanto. Eu estou no modo eco. Tá. Motorização. Com 170 cavalos de potência. Vamos focar primeiro. Na economia. Deixa eu pegar já. Aqui um trecho. Um trecho de terra. Porque quem procura um SUV. Está sempre buscando aí. Um pouquinho de aventura. Então. Estou passando aqui. Num trecho de terra. Onde a gente pode observar. O comportamento da suspensão. Suspensão. Segura muito bem. Mantém. Firme. A questão do veículo. No aspecto de rolagem. Vou passar aqui por cima. De mais um mural. Para vocês observarem. E ela absorve bem aí. Toda a questão. Das. Ondulações. Que a gente encontra aqui. Nas estradas. Um bom comportamento. Da suspensão. A direção. Com assistência elétrica. Também mantém. A condução do veículo. Sempre fácil. Sempre na mão. Mantendo aquele peso. De acordo com a necessidade aí. Que você precisa. Para controlar o veículo. Sempre na mão. Aqui. De boa. Vocês já puderam observar aí. O comportamento. O motor. Aqui na placa. Pare. Vamos lá. Paradinha. Start. Stop. Não deixei o veículo morrer. Isso aqui é o start. Stop. Sempre buscando mais eficiência energética. Né? O menor consumo de combustível. Então na hora que você para. No semáforo. Ou num caso como esse aqui. Que eu estou para decidir. Se o trânsito está bem. Se a via está livre. Ele desliga o motor. Vou tirar o pé do freio. O motor já ligou. E você vê ele soltando o veículo. E você já começa aqui a acelerar. Com o modo eco. Claro. Você está com foco na eficiência energética. No consumo de combustível. Mas eu vou agora desabilitar o modo eco. E vou pisar um pouquinho mais. E aí você já sente. Todo o ganho de velocidade. De potência. Principalmente o torque. Que é essa sensação que você tem. Quando você acelera aqui o veículo. Vou segurar. Você tem. Essa sensação é o torque. O que eu senti em falta aqui. Um recurso de tecnologia. Cada vez mais presente. Nos veículos nacionais. E um modo geral. Sistema de alerta. Que você está chegando muito rapidamente. Em direção ao veículo. Que está na frente. E frenagem automática de emergência. Considerando. Essa atualização. A Renault Ben. Que já poderia ter oferecido. Um sistema de frenagem. Emergência aqui. Porque hoje. É cada vez. É um recurso interessante. Para esse pessoal aí. Que fica pulgado o tempo todo. No celular. É mais um ganho aí. Mais uma segurança. Não é para utilizar o celular. Eu não falei isso. Pessoal. Não vou utilizar o celular. Enquanto dirige. Você tem aqui o espelhamento. Então. Através do espelhamento. Você consegue. Visualizar. Por exemplo. Algumas mensagens. E principalmente. A navegação. Então. Motorização. Tirei o modo eco. O comportamento é muito bom. Meu consumo. Meu consumo. 7,4 quilômetros por litro. Utilizando etanol. Um consumo que eu fiz aí. Num trecho misto. Tanto rodando na cidade. Como também rodando na estrada. Para fazer as fotos. Aproveitei para pegar um pouco mais de estrada. Vou novamente passar aqui por uma estrada desburacada. É fácil encontrar aqui em Pernambuco. Eu vou passar por mais uma. Para vocês. Observarem aí. Que a boa altura. Em relação ao solo. Bom comportamento. Bom ajuste. A suspensão. Mantenha o veículo. Ao mesmo tempo. A motorização. Precisou. Você pisa. O veículo. Já entrega. Todo o dinamismo. Ficou muito bom. Essa relação. Você tem o downsize. Que é um motor. Relativamente. Agora pequeno. 1,3. Entregando. Potência e torque. De motores. Maiores. Isso é muito bom. Resulta principalmente. Em eficiência. Energética. No menor consumo de combustível. E você ainda tem a performance. O carro. Entregando aí. Uma boa relação. Peso. Potência. Todos esses itens. E comportamento. Vou tentar acelerar um pouquinho mais aqui. Vou tentar pegar o sinal verde. E já sentir. Já entrar acelerando. Vamos lá. Tem um indicador aqui no painel. Da forma como eu estou dirigindo. Então quando está verde. Beleza. Está economizando. Quando fica amarelo. Não é muito legal. Você vai gastar mais aí. Em combustível. E hoje qualquer economia. Ela é muito bem vinda. Mas é bom que tem esse econômetro. Literalmente aqui mostrando para você. O comportamento de eficiência energética. O que mais que eu posso estar falando para vocês nessa avaliação. Achei muito legal. Esse sistema. A chave presencial. Que você tem. Mas quando você se aproxima. O veículo já faz o rebatimento. Aqui do espelho retrovisor. Ele dá um sinal sonoro. Sutil. Avisando. Que já desbloqueou. Que já lhe reconheceu. Quando você entra. No veículo. Tem uma mensagem de boas-vindas. Como acontece também. No Renault Duster. Ao mesmo tempo. Quando você se afasta do veículo. Ele automaticamente. Dá esse mesmo aviso. Faz o rebatimento. Dos espelhos retrovisores. E o alerta sonoro. Avisando para você. Que o veículo. Foi travado. Então. São detalhes. Não utiliza buzina. Utiliza um sistema próprio. Então são detalhes aí. Que resultam. Em mais conforto. E mais. Em um comportamento. Mais interessante. Bem positivo. Tem que ser falado também. Quando as coisas são boas. A gente gosta. E tem que estar destacando para vocês. Esse facelift. No visual. Ficou interessante. Então quando a gente fala. Da atualização. Do capto. Do 2022. Ele passa por uma evolução. Ele oferece mais potência. Ele oferece uma performance. Melhor. Melhor. E ao mesmo tempo. Tecnologias. E oferece eficiência energética. Com dalsagem. Então você tem um motor menor. Entregando. Um rendimento de um motor maior. Foco na economia. E um modo geral. Quando a gente compara. Aqui se você comparar. Colocar na estrada. O comportamento fica ainda melhor. A transmissão CVT. Apesar de ter essa leitura. De um pouco mais. De ser lenta. Mas você observa. Que essa motorização turbo. Ela consegue. Superar essa dificuldade. Então você tem um bom comportamento. Da transmissão CVT. Esse bom comportamento é legal. O alerta aqui. Está vendo? Então você tem o espelhamento. Então de um modo geral. A evolução do capto. É muito positiva. Tá? Isso a gente não pode negar para você. Deixa eu pegar aqui para a direita. Só para a gente sair aqui do tráfego. E eu vou aproveitando então. Para agradecer a você. Que acompanha nossos vídeos. Aqui no canal do Mechanic Online. Que compartilha em suas redes sociais. E desde já. Aguardando aí o próximo lançamento. A próxima avaliação. Dessa vez o Renault Capto 2022. Unicamente com motorização 1.3 turbo. Sai aí na casa de 126 mil. O preço de entrada. E essa versão que a gente está avaliando aqui. Chega próximo dos 140 mil reais. Isso deu uma olhadinha no site da Renault hoje. Mas está muito. A variação de preço de carros no Brasil. Está muito grande. Então tem que sempre dar uma olhadinha aí. Para ver se esses preços estão mantidos. Os preços estão variando muito rapidamente. Em função principalmente da crise de componentes. No mercado mundial. Não é uma característica só do Brasil. Mas a nível mundial. Então o Renault Capto 2022. No segmento. Tem uma disputa aí. Uma competitividade maior. Item de tecnologia. Mais item de segurança. Não deixa de ser o Capto. Todo mundo já conhece. Mas principalmente. A evolução na linha da Renault. A evolução do modelo do Capto. Isso sim. Ela foi muito boa. Muito grande. E ganhou muito mais recursos. Muito mais tecnologias. E eu vou agradecendo a você. Que acompanha nossos vídeos. Que compartilha em suas redes sociais. Até o próximo lançamento. Até a próxima avaliação. Valeu galera. Um abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau.